Música Muitos aqui não entenderão o que tem acontecido O paixão é estranho e o povo incomum Mas irão com o tempo entender E o som do meu coração bater No ritmo que vem do céu Pensei que isso fosse tão difícil sentir Mas agora certo estou E fui chamado por Cristo Cantado por Cristo Pelo Espírito eu vou proclamar Que Cristo meu Messias e o Salvador Nova vida me quer te dar Eu coloquei a vida nas mãos Do maior mestre compositor As suas palavras são poemas pra mim Teu amor faz me escrever Então eu senti Que um novo amor em mim brotou Pensei que este amor jamais eu fosse sentir Mas agora certo estou Que fui chamado por Cristo Mandado por Deus Pelo Espírito eu vou proclamar Que Cristo meu Messias e o Salvador Nova vida me quer te dar Fui chamado por Cristo Mandado por Cristo Mandado por Deus Pelo Espírito eu vou proclamar Que Cristo meu Messias e o Salvador Nova vida me quer te dar A nova vida me quer te dar Se nova vida me quer te dar A nova vida me quer te dar